É o verdadeiro Deus E há de ser que reunindo o povo Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus Os profetas de Baal, de manhã ao meio-dia Clamaram, mas Baal nem se moveu Oh, que tristeza, pois desde aquele dia Até hoje Baal não respondeu Então Elias clamou adeus O céu se abriu, o fogo desceu Até o altar desapareceu É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus E há de ser que reunindo o povo Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus Eis que o povo de Israel junto ao monte esperavam E lá no alto Moisés então subiu Levou consigo duas pravoas de pedra Deus como Deus nelas escreveu Descia fogo, raio e trovões em meio fogo falavam a Deus Até o monte Sinai tremeu É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus E há de ser que reunindo o povo Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus Como em Jerusalém os discípulos oravam Pediam força para a igreja não parar E de repente viram linguagem de povo Do céu descia e a mesa pousa Se também hoje pedir a Deus Pouco do céu aqui vai descer Este lugar pode estremecer É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus E há de ser que reunindo o povo Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus E há de ser que reunindo o povo Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus